São João São João Cantar aqui em Barra de Guaviraba é um prazer sensacional Vamos subir ao palco e abrilhantar essa noite Que é a abertura do São João 2018 aqui nessa cidade Tava ali Quando lhe deu o olhar Me prendeu Eu tenho um abraço pra ajudar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa na polícia A ABRA de Guaviraba é um prazer Tava ali Tava ali Tava ali